olá bom dia pessoal aqui é o fab do canal faça você mesmo hoje novamente vamos dar uma verificada no fox 2009 1.0 ele está com um problema com vazamento na mangueira abaixo do sensor de temperatura mostra aqui pra vocês pra fazer isso eu vou ter que soltar os cabos de vela já marquei está vendo já soltei todos aqui estão vendo todos estão aqui porque está dando vazamento na mangueira né e é exatamente aqui ó não sei se vocês vão ver na junta então é só tirar os cabos soltar se esses parafusos aqui aqui são só dois com essa chave aqui ó número 6 6 milímetros se você conseguir enxergar aí beleza eu vou marcando aqui filmando pra vocês verem bom já tiramos né peça ficava com o nome os cabos de ignição dele aqui aproveitar vou dar uma limpada mas nada demais né só manter o que eu vou fazer eu guardei aqui dentro a gente vê como é que vai fazer agora porque agora vou tentar trocar essa junta tá vendo aqui pessoal é exatamente essa que está vazando como ela está afogada pendeu vendeu 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 Obrigado.